Isso mesmo, o vigilante já preso na última segunda-feira por denúncias de abuso sexual contra crianças e um adolescente no município de Rodrigues Alves, recebeu mais uma acusação de estupro. Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a menina de 11 anos reconheceu o abusador e afirmou ter sido abordada por ele ao voltar da escola. Na tarde desta segunda-feira, mais uma vítima compareceu a esta delegacia a qual teria reconhecido o vigilante que teria sido preso na semana passada acusado do crime de estupro contra três sobrinhos. Ela reconheceu ele na foto e disse que no final do ano passado estava vindo da escola quando foi abordada por ele no meio da rua, o qual ele puxou para dentro da sua residência, da residência dele, do acusado, e cometeu o ato sexual, a conjunção carnal. Ela disse que quando ele foi ao banheiro, ela aproveitou e pulou a janela e fugiu do local. Ela também alegou que antes das eleições ele teria tentado novamente pegar essa criança de apenas 11 anos e teria tentado colocá-la dentro da residência, só que as amigas avistaram e ele acabou liberando a menina. A menina estava tendo problema de saúde, a mãe estava desconfiando, com ansiedade, chegou aí o médico, inclusive foi medicada e estava tomando o remédio controlado. E ao ver a imagem, decidiu contar para a mãe. Diante dessas informações, já diligenciamos com a vítima para ela contar qual seria a casa do suposto autor e para coincidência realmente bateu com a casa do vigilante que teria sido preso na semana passada. Então não é o... acreditamos que não foram apenas estas vítimas. Novas vítimas devem comparecer à delegacia, já que trata-se de um criminoso em série. Então pedimos para as vítimas que estejam assistindo que compareçam à delegacia, não temam mais que ele já está preso, certo? E denuncie, quanto mais inquéritos forem instaurados contra essa pessoa, mais tempo ela permanecerá na cadeia e mais vítimas serão livradas deste indivíduo.